Em 2023, o curso noturno do Colégio Santo Inácio completa 55 anos. Essa história teve início em 1968, a partir do desejo de levar o potencial transformador da educação a pessoas em situação de vulnerabilidade fossoeconômica. Diante dos muitos desafios da época, colocar os espaços e os recursos do colégio a serviço dessas pessoas que careciam de oportunidade era um pequeno passo na busca pela justiça e equidade social. Os primeiros cursos oferecidos na área profissionalizante foram os de datilografia, corte e costura, manicure e pedicuro. O nosso compromisso foi sempre acolher o estudante em toda a sua dignidade humana. Por isso, já no início, foi implantado o serviço social, que em parceria com os serviços de orientação educacional e psicológico, foi responsável por dar suporte aos alunos. Ao longo dos anos, o curso noturno do Colégio Santo Inácio passou por diversos processos de estruturação, até chegar à organização atual. Essas mudanças foram impulsionadas pela necessidade de adaptação à realidade de um mundo em constante transformação, seja pela conjuntura social e econômica, pela dinâmica do mercado de trabalho e pelas próprias expectativas das pessoas que procuravam os nossos cursos. Atendemos hoje cerca de 600 alunos da educação de jovens e adultos e da educação profissional, com cursos técnicos em administração, análises clínicas, enfermagem e informática. Milhares de alunos já passaram por aqui nesses 55 anos e seguimos trabalhando para promover uma educação inspirada nos valores inacianos e cristãos, que contribua para a formação de cidadãos competentes, conscientes, compassivos, criativos e comprometidos. Rogamos a Santo Inácio para que nos auxilie nesse compromisso de tornar o nosso colégio cada vez mais um centro de excelência humana e acadêmica, que por meio da fé, tradição, cultura e inovação, possibilite o desenvolvimento das potencialidades de cada um de nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto